Quanto é 8 elevado a 15 menos 8 elevado a 14? Pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Eu sou o professor Jorge Abreu e hoje eu trago para vocês essa questão. Questão fácil, mas que vai confundir muitos de vocês, ok? Então, faz o seguinte, antes de a gente começar a resolver aqui, deixe aí nos comentários a resposta, a alternativa que você acredita ser a alternativa correta, beleza? Então, vamos lá, olha só. Vocês têm que prestar muita atenção, porque isso daqui é uma questão que pode confundir muitos de vocês, tá? Nós temos aqui uma subtração e não uma multiplicação, tá? Temos uma subtração de potências de mesma base. Como que a gente vai fazer isso, professor? A gente vai ter que colocar o termo em evidência. Como assim um termo em evidência, professor? Olha só, eu vou pegar isso tudo aqui, só para vocês conseguirem enxergar o que eu estou falando, tá? Eu quero dar o passo a passo aqui e eu vou jogar para cá de uma maneira diferente, ó. Eu vou jogar para cá de uma maneira diferente. O 8 elevado a 15, eu posso estar escrevendo ele dessa forma aqui, ó. 8 elevado a 1, vezes 8 elevado a 14, menos 8 elevado a 14. Eu não posso escrever dessa forma? Claro que eu posso, ó. Aqui eu tenho a multiplicação entre potências de mesma base. Lembrando que aqui eu tenho o número 1. E aí, o que diz? A propriedade de potência de mesma base na multiplicação, ela nos diz aqui que repete-se a base, ó. O 8 aqui, ó, repetiu a base e soma-se os expoentes, ó. 1 mais 14 é igual a 15. Então, isso aqui, ó, 8 elevado a 15 é a mesma coisa que isso aqui. 8 elevado a 1 vezes 8 elevado a 14, menos 8 elevado a 14, que é esse outro aqui. Então, qual é o nosso termo em evidência? O nosso termo em evidência é o 14, ó. 8 elevado a 14, ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então, eu coloco ele em evidência e aí vamos ter essa seguinte forma aqui, ó. Então, eu abro parênteses, coloco o 8 elevado a 1, menos 1. E aí, eu fecho parênteses e coloco aqui o 8 elevado a 14. Beleza, professor. E agora, o que eu faço? Agora, eu pego esse número aqui. Eu resolvo, na verdade, tá? Eu resolvo o número que está aqui dentro, ó. 8 menos 1, a subtração. E aí, eu vou encontrar 7. 7 que multiplica, tá? Porque aqui tem uma multiplicação que multiplica 8 elevado a 14. Nossa resposta correta é essa daqui, ó. Resposta de letra B de bola. Beleza, professor. Mas tem como o senhor me explicar esse pedacinho ali que eu não entendi? Não sei, não entendi o que aconteceu ali. Então, presta bem atenção aqui, ó. Eu, aqui, no caso, ele está em forma fatorada, pessoal. Ele está na forma de fatoração. E aí, ó. Eu pego esse termo em evidência, que é o 8 elevado a 14, e multiplico pelo 8 aqui elevado a 1. Quando a gente pega 8 elevado a 14, multiplica 8 elevado a 1, a gente o quê? Repete a base, ó. Repito a base e soma os expoentes. Esse 14 mais o número 1 que tem ali. E aí, eu fico com 8 elevado a 15. Menos, porque eu tenho sinal de menos, menos o quê? 8 elevado a 14 vezes 1 vai ser o próprio 8 elevado a 14. Então, a resposta correta, como eu já mostrei para vocês, é a resposta de letra B de bola. E, com isso, a gente finaliza aqui a nossa videoaula. Se você gostou da nossa videoaula de hoje, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. E, claro, se você quiser, você pode estar sendo um membro do canal, clicando aí embaixo, aí na parte onde está escrito, seja membro. E a partir de 1,99, se eu não me engano, você já pode estar ajudando aqui o crescimento do canal todo mês. Agora, se você quiser fazer aqui uma doação, ser um incentivador do canal Errei na Matemática, basta você clicar no primeiro link aí da descrição do vídeo e você vai ser encaminhado para o site onde você pode estar doando 1 real ou mais, tá? Mas, se você quiser, pode estar doando aí 1 real para incentivar o trabalho do professor aqui. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima videoaula aqui do Errei na Matemática. Eu fui! Tchau!